Olá e seja bem-vindo ao meu canal. Aqui é o Carlos Vieira e neste vídeo vou mostrar como levantar dinheiro da Timo, por isso assista até ao final. Se ainda não é inscrito aqui do canal, se inscreve e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. A Timo tem um programa de afiliados através do qual qualquer pessoa em Portugal pode ganhar dinheiro recomendando a app e também os produtos Timo. Este é o painel da minha conta de afiliado e para poder levantar dinheiro da Timo terá que ter no mínimo 20€ aqui em dinheiro disponível, que corresponde às comissões de afiliado que já foram aprovadas. Uma vez que já tenho aqui mais de 20€ de dinheiro disponível, o botão levantar através de Paypal está clicável e por isso para levantar apenas tenho que clicar no botão para requisitar o pagamento. O meu e-mail do Paypal já está aqui configurado e por isso para continuar apenas tenho que clicar em levantamento. E pronto, o pedido de levantamento foi submetido e apesar de dizer aqui que normalmente é concluído em 48 horas, na maior parte das vezes a transação é imediata. Por isso vou agora entrar na minha conta Paypal para ver se de facto já recebi o pagamento e neste caso a transação não foi imediata porque o dinheiro ainda não chegou na minha conta Paypal. Por isso vou aguardar algum tempo até a entrada do dinheiro. Passaram cerca de 3 ou 4 minutos e por isso vou fazer aqui refresh da página para ver se o dinheiro já entrou. E como pode ver, aqui estão os 40€ da Timo que já entraram na minha conta. Então a transação não foi imediata, mas quase, porque demorou menos de 5 minutos. E no meu painel de afiliado também recebi a notificação de que o levantamento foi efetuado com êxito. De referir que se for a primeira vez que está a levantar dinheiro da Timo, irá ter primeiro que conectar a sua conta Timo à sua conta Paypal. E para isso apenas tem que clicar aqui no botão e seguir as instruções indicadas. O processo é automático e é bastante simples e rápido. Se ainda não é afiliado da Timo, poderá inscrever-se gratuitamente clicando no link que está aqui em baixo na descrição do vídeo. Clicando no link, irá ser encaminhado para esta página e aqui apenas tem que clicar no botão Começa a utilizar grátis para fazer o seu registro como afiliado. Falando agora das novidades, uma das mudanças é que, a partir de agora, a recompensa de descarregamento passa a ser de 10 euros. Por cada recomendação que transfira a app, efetua uma encomenda. Anteriormente, a recompensa de descarregamento era de apenas 5 euros. E por isso, esta é uma excelente notícia para todos os afiliados. Clicando aqui nas minhas comissões pendentes, é possível ver que já tenho aqui algumas recompensas de 10 euros à espera de aprovação e também algumas de 5 euros, que era o valor que a Timo estava a pagar antes desta mudança. Quanto à comissão, em encomendas efetuadas no prazo de 30 dias pelos referidos, não houve qualquer alteração, continuando a ser de até 30%. Para referir novos utilizadores, no seu painel de afiliado, irá encontrar o seu código que confere 30% de desconto, o seu link para o pack de cupons de 100 euros, e ainda o link e código para as prendas gratuitas e também a ligação para partilhar artigos de oferta exclusiva, que apresenta uma taxa de conversão de até 5 vezes. Para partilhar artigos individualmente, existe aqui uma nova ligação. Então, se clicar em Escolha, irá abrir o site da Timo, e para obter os seus links de afiliado, tem que clicar no artigo que quer divulgar, para abrir numa nova janela ou separador, e depois terá que copiar a URL que é mostrada aqui na barra de navegação e que já tem a sua ID de afiliado incluída no próprio link do artigo. É tudo por hoje, e se gostou do vídeo, deixe o seu like. Obrigado por assistir até ao final. Obrigado por assistir até ao final.